O que é o Ministério para negociar? Não, há uma abertura do Ministério para negociar, não. Há um registro do Ministério, uma identificação do Ministério do problema, mas que na sequência disso, nós entregámos ao Sr. Ministro um conjunto de problemas, 13, um dossiê, fizemos-lo em julho, precisamente com um conjunto de problemas identificados que deveriam ser resolvidos, um grupo destes, este problema dos intervalos, e recebemos a resposta do Ministério da Educação no dia 4 deste mês de Outubro, onde é taxativo e perentório que este é um problema para não resolver. Portanto, temos essa resposta e é na sequência dessa resposta, ou seja, nós aqui estamos absolutamente à vontade, porque o Ministério da Educação teve todas as oportunidades e possibilidades de poder responder positivamente, nomeadamente porque já estamos no início do ano, nem que fosse dizendo que este ano não é possível, porque o ano já começou, mas no próximo ano é garantido que isto não vai acontecer. Não, a resposta que nós temos, e temos lá connosco, do Ministério da Educação, é esta questão concreta, é que esta é uma questão que, para já, não vai ter solução. E é uma ilegalidade. É uma ilegalidade de uma razão muito simples, é que, em qualquer profissão, as pausas, aliás, há até jurisprudência sobre isso, e neste caso concreto do primeiro ciclo, temos até uma posição do Sr. Provedor de Justiça nesse sentido, as pausas devem ser consideradas no âmbito do horário de trabalho do trabalhador. Não estamos a falar da pausa da hora e meia do almoço, evidentemente, estamos a falar das pausas intercaladas dentro de um determinado turno. Por isso é que o pré-escolar tem exatamente o mesmo horário de trabalho do primeiro ciclo, 25 horas, monodicência. O intervalo que acontece a meio da manhã, por exemplo, às vezes são 2 de 15, outra vez 1 de 15, é considerado templo ativo, até porque os profissionais são obrigados a estar na escola, porque os alunos estão sob protela deles, se acontecer um problema qualquer, o professor é chamado à responsabilidade. No segundo ciclo, no terceiro ciclo, no ensino secundário, os intervalos são também parte da hora letiva. A hora letiva tem 50 minutos letivos de aulas e 10 minutos de pausa, que depois podem-se organizar em tempos de 90, não importa, mas, portanto, as pausas... Portanto, quem é que não é considerado o intervalo como tempo letivo? Apenas o primeiro ciclo. E, portanto, o que isso aconteceu foi que o governo anterior, e agora este governo, aproveitando-se disso, vai buscar a 5 dias da semana, meia hora por dia, o que prefaz 2 horas e meia ao final da semana, e aproveita isso para trabalho, mas nós não estamos a exigir o pagamento de horas extraordinárias, não queremos, queremos é que o intervalo seja considerado dentro da componente letiva, vai buscar essas 2 horas e meia para pôr os professores em outras atividades, que podem ir das AEC, às escolas de inovações, às substituições, ou até ficar com a turma, mas, ou seja, aumenta o horário de trabalho do professor, que está estabelecido no Estatuto da Carreira Docente, e que, no caso do primeiro ciclo do ensino básico, neste momento é de 25 horas. Ao irem buscar essas 2 horas e meia e a crescerem às 25, na verdade, o primeiro ciclo do ensino básico tem um horário letivo de 27 horas e meia, o que contraria ao que está estabelecido na lei, e que, até, é curioso, porque nós temos respostas, não só do Ministério, como também da inspeção, relativamente a escolas, a agrupamentos de escolas, que fizeram a mesma coisa para o pré-escolar, bom, como o pré-escolar e o primeiro ciclo têm a mesma estrutura e organização de horário, então o intervalo aqui também não deve contar. E o Ministério da Educação e a Inspeção são testativos e claros na resposta. É um tratamento até discriminatório em relação aos professores. É um tratamento discriminatório dos professores do primeiro ciclo. Eu gostaria de dizer que não é aqui a questão do desgraçadinho, não é nada disso, é assim. Nós, ainda esta semana, o Conselho Nacional da Educação revelou um estudo em que se confirma que os professores em Portugal são os que têm o horário de trabalho com mais horas que semanais. Têm o horário de trabalho mais pesado de toda a OCDE e dentro dos professores de Portugal que têm este horário mais pesado. Há depois ainda um subgrupo, neste caso o do primeiro ciclo, que ainda é mais pesado, que é um horário que discrimina os professores relativamente aos outros colegas e que é um horário também que é ideal, porque, na verdade, o estatuto estabelece o limite máximo das 25 horas e, efetivamente, este é um horário de 27 horas e meia. Portanto, e como eu lhe dizia, há agrupamentos que pensaram, bom, se o primeiro ciclo o intervalo não é letivo, então o preço lá também não, que é a mesma estrutura de horário e a inspeção foi taxativa. Isso é ilegal, não pode ser. E essa situação existe há quanto tempo? Foi criada pelo governo do anterior, do Nomecrato. Logo na altura, nesse ano, de imediato, nós entregámos ao Nomecrato um conjunto de milhares e milhares de postais que foram recolhidos no país todo em que nós pedimos aos professores que assinassem um postal contestando precisamente esta solução que era ilegal. Milhares de professores assinaram, fizemos uma ação de rua na altura que entregámos ao Ministro, depois reunimos com o então Secretário de Estado, o João Grancho, para poder resolver esse problema, que foi absolutamente insensível. A situação foi mantida depois quando o João Grancho sai e é substituído por outro Secretário de Estado, foi absolutamente mantida e esta foi das primeiras questões que nós colocámos a este Ministério porque era uma ilegalidade. Portanto, tentámos resolver coisas mais do que ser uma reivindicação ou queremos uma redução de horário ou queremos uma situação de ópera, resolvam lá as ilegalidades e que até agora não mereceu qualquer tipo de resposta. Levámos isso às reuniões com o Ministro, colocámos isso no dossiê dos problemas a resolver, levámos isso à reunião com o Secretário de Estado no dia 5 de setembro, o último, e verificámos pela resposta que recebemos agora, como eu disse ao dossiê, que na verdade esta não é uma questão para se resolver. E isto é grave? Compreende essa resposta? É sim, não compreendo, a não ser que eu procure meter aqui a explicação que não é dada, que não é oficial nem oficiosa, mas que se vai ouvindo por aqui para a classe. É que, utilizando essas duas horas e meia, utilizando essas duas horas e meia sem pagar dos professores que vão para além do seu horário, são duas horas e meia que o Governo não gasta para pagar a professores que deveriam estar na ocupação dos tempos livres dos alunos, a fazer, por exemplo, no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, e que assim não precisam porque, de borla, para dizer assim, em trabalho gracioso, colocam lá os professores num horário que é ilegal, mas que resolve um problema que eventualmente o Ministério da Educação com isso poupará. Não sei quanto, nunca fizemos essas contas, mas é capaz de poupar uns milhões porque assim é óbvio que se uma entidade empregadora, uma entidade patronal tiver trabalhadores a trabalhar de graça, evidentemente poupa muito dinheiro.